Bom, boa noite a todos. Agradeço as palavras do Alex, agradeço a direção da casa pelo convite. Vou pedir só para apagar a luz aqui na frente, para poder melhorar aqui a visão do slide. E dizer que quando me chamaram para falar sobre esse tema, eu fiquei meio, não, bravo, mas eu fiquei, poxa vida, não tem nada a ver com a minha praia, né? A lei de liberdade, a lei de sociedade. Eu adoro o Espiritismo, mas eu gosto mais do lado que eu gosto mais. Eu gosto de tudo, mas o lado científico do Espiritismo me atrai, né? Até por uma questão de coerência, sei lá, do meu jeito de pensar. E falei, bom, vamos estudar, né? Vamos ver o que eu consigo tirar desses temas mais abstratos e mais, vamos dizer assim, filosóficos do Espiritismo. Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo um resumo e eu tentei simplificar a mensagem, que eu acho que esse é o objetivo, né? De todo professor. É simplificar a mensagem para o aluno. Obviamente, no livro dos Espíritos, lá na parte 3, né? A gente fala da lei de liberdade, estuda a lei de sociedade, é muito bonito, mas, nesse mundo atual, né, quando a gente é bombardeado de informações o tempo todo, eu acho que a gente tem que aprender, principalmente nós, os mais velhos, aprender a tirar a essência disso e conseguir transmitir para as pessoas a sua visão, né? De uma maneira adequada, sem necessidade de decorar capítulos, palavras, acho que a gente tem que ter um poder, sim, de ser muito grande hoje, tendo em vista a facilidade desse mundo atual, acho que em todas as áreas, né? E, quando a gente fala de lei de liberdade, lei de sociedade, a gente sabe que o Espiritismo, ele oferece uma visão ampla da vida, sobre os mais variados aspectos. Eu brinco com o pessoal do GED, né? Tanto do GED 1 quanto do GED 2, que é um verdadeiro manual de instruções, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu brinco que se eu tivesse aprendido ou tivesse tido contato com isso na minha infância, com certeza a minha adolescência e os meus anos iniciais aí na vida seriam, acho que, mais fáceis. E, dessas leis, que são leis universais, né, a lei de sociedade, a lei de liberdade, são fundamentais para a gente compreender tanto a dinâmica espiritual como a dinâmica de nós encarnados, as relações humanas. O conceito fundamental da lei de liberdade é o que Kardec define, né, como o direito inato de carne e espírito, a livre escolha e a livre ação. Todos nós, enquanto encarnados, temos a opção de fazer x ou y. A gente sempre sabe, sempre tem dois caminhos, ou às vezes até três caminhos. E, no fundo, a gente sabe qual é o caminho certo e qual é o caminho fácil, né. Muitas vezes, o caminho fácil não é o caminho certo. É isso que a gente precisa aprender, né. Às vezes, o caminho certo é o caminho mais trabalhoso, mais difícil, e a gente precisa ter a coragem de enfrentar esses caminhos. Tendo dito isso, esse direito inato, a escolha e a ação do Espírito, a gente pode continuar olhando essa definição como um caminho, como um modo realmente de ser, para a gente poder atingir os nossos objetivos, atingir os nossos caminhos e, com isso, evoluir. Que é a nossa missão aqui, enquanto encarnado. Não precisa voltar para o lado de lá o santo canonizado. Como diz o doutor João, basta voltar um pouquinho melhor do que você já viu, que já valeu a pena. Só que isso requer uma luta diária. E é uma constante, essa briga com nós mesmos, para a gente poder melhorar, poder evoluir. E, obviamente, a liberdade, ela não é absoluta. A liberdade acaba, todo o lado, acaba tendo alguma consequência com isso. Uma responsabilidade que acaba caindo, de acordo com as nossas escolhas. Então, a gente é livre, tanto para escolher, mas também a gente tem que ser responsável pelos resultados das nossas ações, em qualquer plano, seja aqui, seja no plano espiritual. Os princípios da lei de liberdade. O livre-arbítrio, muito falado aqui, muito dito, a questão do livre-arbítrio. A gente conversa, a gente debate, fala muito do livre-arbítrio. Que é essa coisa da gente poder garantir, escolher o nosso caminho, a nossa tomada de decisão, arcando com as consequências. Uma coisa inseparável, do livre-arbítrio, que está praticamente unida, é a consciência moral, que é o que eu acabei de falar, o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem a capacidade de fazer esse discernimento. Mas, de novo, muitas vezes esse discernimento não é uma coisa fácil de se fazer. Ou até é fácil a gente discernir, mas é difícil a gente colocar em prática. Mas, no fundo, no fundo, a gente sabe quando a gente erra. Todo ser humano tem essa consciência. E, de acordo com o livre-arbítrio e essa consciência moral que eu chamei aqui, a gente cai num progresso individual. Que utiliza-se da liberdade para você poder evoluir. Não como um fim, mas como um meio para alcançar continuamente esse progresso. Porque a gente sabe que não tem fim. Que o nosso caminho é infinito. Nossa caminhada é muito longa para chegar próximo de um espírito maior. Mas é uma caminhada contínua, que não tem retrocesso. Só que o fato de não ter retrocesso, eu acho que já vai agar. Tem que demorar três mil encarnações, duas mil, cinco mil. Você vai sempre melhorando. Tem uma outra frase do Dr. João, que eu gosto muito. Nós fomos a melhor versão de nós mesmos. E é isso mesmo. O tudo aqui de hoje é a melhor versão. Que já existiu cada um de vocês, é a melhor versão. Até o dia de hoje. Então, isso vale como funciona para mim, como algo motivador. Saber que a gente vai melhorando a cada dia. A cada dia você se torna melhor. E por que é importante o espírito dessa livre escolha? Poder trabalhar com a livre escolha? Primeiro, pela autonomia e pela responsabilidade. De novo, né? Você tem autonomia, mas você é responsável pelos seus atos. Um segundo aspecto, aprendizado e evolução. Através das escolhas, a gente aprende com os erros, não repete o erro e evolui, tanto no ponto de vista moral, quanto espiritual. Desenvolvimento da vontade. A livre escolha fortalece a vontade, né? Por que? Porque a gente se torna um autor das nossas próprias vidas. Você segue o caminho. Você dirige o leve desse barco, que é a sua vida. E a experiência e o crescimento, por que? Porque, como a gente tem memória, a gente sabe que aquilo que machucou, a gente não vai. Carim o erro novamente. Então, você consegue, num momento futuro, e é isso que acaba extinguindo nós dos animais, né? Essa memória, que muitas vezes ajuda, mas na maior parte do tempo atrapalha o ser humano, porque a gente fica ansioso, né? A gente aconteceu algo ruim e a gente já está pensando o que vai acontecer de novo e talvez nunca aconteça. Aliás, 90% das vezes não acontece. E a gente fica pré-ocupado com isso. A gente ocupa a mente com algo que não existe, que é a pré-ocupação, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. E é interessante que, à medida que a gente vai se dando mais velho, essa experiência, talvez, para muitas pessoas, pelo menos para mim, está vindo como algo mais calmo, como algo sem aquele furor da juventude, né? Como algo mais sereno, mais tranquilo, que me ajuda nessa tomada de decisão. Consequências das ações, né? Aquele acabou repetindo como era para repetir, mas esqueçam isso aqui que é errado. Responsabilidade individual e consequências das ações. A lei de causa e efeito. Todo mundo conhece a lei de causa e efeito, né? A lei de causa efeito começa na física, lá do Newton, e vem para o nosso mundo, vem para o nosso dia a dia, vem para... A lei de causa e efeito, eu acho que, junto com a lei da gravidade, é uma das leis que estão mais presentes na nossa vida. Porque os nossos atos, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual, determinam reações correspondentes, de acordo com aquilo que você faz. Então, se você faz algo bom, você vai receber algo bom. Isso é natural, né? Isso é uma lei. Eu acho que isso é que é interessante. A gente tem que encarar essas coisas abstratas, assim como a gente encara a lei da gravidade. Eu acho que o ser humano, hoje, tem essa dificuldade de perceber essas coisas, né? Essas leis do espiritismo, elas são leis que são perentes, que são eternas e que funcionam. Esse é o mais legal, elas funcionam. Assim como a gravidade funciona. Ninguém aqui vai entrar num avião e vai saltar se não tiver um para-terra. E a gente sabe qual vai ser o resultado final. A gente precisa perceber que essas leis, elas existem. E muitas vezes a gente esquece disso. A própria questão dessa responsabilidade, igual eu falei, e a nossa evolução moral e espiritual, que a gente precisa. Nós estamos aqui para esse fim. Para esse fim. Para melhorar, para evoluir. Por isso nós estamos encarnados, neste momento, neste planeta. Vai chegar o momento que talvez nos encontremos. A gente vai se encontrar em outro lugar. Em uma outra condição. Mas não interessa onde a gente... O que nós temos que fazer é aproveitar isso de uma maneira adequada, de uma maneira sadia, de uma maneira consciente, para a gente, cada vez mais, poder evoluir. Porque esse é o nosso caminho. A lei da sociedade, especificamente, fala de seis itens. Da interação humana, porque, particularmente que eu falo em sociedade, eu falo de relação entre as pessoas. Então, essa interação humana, através dessas leis sociais, vai garantir o convívio adequado com uma justiça social adequada. Tem que existir um equilíbrio político, promovendo o bem comum, o progresso, e a evolução moral de todos os membros da sociedade. Ah, Duda, isso aí é muito utópico. Isso aí que você está falando está escrito em todos os livros, mas... Isso aí não existe. Talvez não existe e não exista nesse momento. Talvez não exista nesse momento, mas no futuro esse é o caminho. A gente sabe disso. Vai dar trabalho? Talvez um pouco de trabalho. Mas isso aqui, a gente vê essas frases, a evolução moral de todos os membros da sociedade. Como é que a gente consegue fazer isso? Começando, primeiro, por nós mesmos, dentro de nós. E depois, em o nosso lar. E depois, no nosso trabalho. E depois, e assim sucessivamente. Só que essa mudança começa no eu. Sempre no eu. Não tem como mudar uma sociedade, pensar em mudar uma sociedade, se você não muda. Se o seu ambiente de trabalho não muda. Se o seu comportamento no lar não muda. Então, a partir do momento que essas pequenas mudanças começam a ocorrer, vai chegar o dia, sim, que a sociedade vai ter uma evolução moral e o bem comum vai ser preservado, etc. Rede de interdependência. Isso aqui é uma coisa mais difícil ainda, né? Reconhecer que cada indivíduo faz parte de um todo maior. E que todas as suas ações impactam o coletivo. Isso a gente sabe também. Todo mundo aqui tem ciência disso. Todo mundo aqui sabe que é importante separar o material reciclado do lixo, por exemplo. Mas nem todo mundo faz. Porque é mais cômodo. Porque é mais fácil. Então, assim. Essas leis. E lembrando, né? Que o ser humano foi feito para viver em sociedade. Ele não foi feito para viver isolado. O ser humano não funciona no modo isolado. Não foi feito. Não foi feito. Temos mais três princípios. Que é o da solidariedade. Que enfatiza o apoio ao mundo. É a compaixão entre os indivíduos, né? A união e o bem-estar coletivo são primordiais. De novo, isso aqui é uma situação hipotética. Além da equidade. Preconizando a justiça e a oportunidade para todos. Independente de diferença. E a cooperação, que é o trabalho em conjunto, para promover o progresso social e incentivar a busca de soluções coletivas. Então, do ponto de vista de sociedade, é isso. A gente consegue o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade quando a gente entende, né? Que existe o bem comum, responsabilidade individual e a liberdade de escolha, né? A sociedade precisa equilibrar isso de uma maneira adequada para poder fornecer para os seus membros uma condição social, coletiva e individual adequada dentro da sociedade. Então, de novo, pode parecer muito utópico isso, mas esse vai ser o caminho que vai ser tomado dentro de uma sociedade, a questão solidariedade e fraternidade funcionam com esses princípios, né? Uma coexistência adequada, com solidariedade e fraternidade, promovendo o bem-estar coletivo e harmonia entre os indivíduos. Um sentimento de união, mostrando que em momentos de necessidade as pessoas sejam empáticas, né? Que eu acho que falta muito hoje em dia também. O ser humano está numa situação hoje muito individualista, né? Pela própria tecnologia, e a tecnologia tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Pra mim, um dos lados, uma das coisas ruins da tecnologia é esse solacionismo que a gente vive, né? Vive todo mundo dentro do seu próprio celular, do seu computador. Então, muitas vezes a gente não é empático com as pessoas. Que é o maior ao próximo, né? Que é a lição do nosso Mestre Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que também, a maior parte dos seres humanos, a verdade maioria, talvez achem essa colocação muito, como é que eu posso dizer, muito distante, muito difícil de ser alcançada, de ser realizada. Obviamente, numa condição social de sociedade, nós temos direitos e deveres, os direitos inerentes, né? A lei de liberdade garante direitos básicos, como liberdade de expressão, pensamento e crença. Nós temos responsabilidades individuais, que, como já foi dito, impliquem responsabilidades. O seu ato dentro de uma condição de liberdade, se ocasionar algo para o bem ou para o mal, você vai ser responsável. Existe um equilíbrio entre os direitos e deveres, né? Pra você ter uma convivência harmoniosa. E a evolução moral contribui para o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. Então, essas leis de liberdade, lei de sociedade, equilíbrio e progresso, eles trabalham, essas operações, né? Essas leis acabam trabalhando junto com a sociedade pra poder criar, né? Pra poder construir algo que seja bom e factível e adequado pra todo mundo. Em relação à evolução moral e espiritual do ser humano, né? Como eu disse, a gente vive num processo contínuo, constante. Hoje, melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? Sempre impulsionado pelo aprendizado e pelas experiências encarnatórias. Ah, mas eu não lembro da minha última encarnação. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Que bom que você não lembra. Que bom que você não lembra. Porque muitas vezes, você não tem condição adequada, nem cerebral e nem moral, pra ver as barbaridades que você fez em uma, duas ou três encarnações atrás. Outro dia, me perguntaram da terapia de vidas passadas, de regressão passada. Eu vou fazer uma regressão, não vai fazer regressão nenhuma. Se você pudesse lembrar, Deus não deixaria a gente vir com o nosso pai que diz que resetado, né? Zerado. Se fosse pra lembrar, a gente lembraria. Como a gente não lembra de nada, é melhor deixar como tá. É melhor não ir procurar essas coisas. Porque, de novo, muitas vezes a gente não vai gostar do que a gente vai ver. Então, isso aí não esquente. Não procure esse tipo de coisa. O que a gente precisa fazer como espírita é estudar. Eu acho que a maior ferramenta que nós temos pra entender essas questões é o estudo. Então, a gente tem que estudar. Todo espírita tem que estudar. E tem que estudar de uma forma crítica. Tem que estudar de uma forma crítica. Não é só ler e ficar lá trifando. Não, é refletir sobre aquilo. E ano que vem, na hora que você pegar aquela parte de fato, você vai falar Meu Deus, mas como que eu não vi isso aqui escrito? Isso acontece com todo mundo. Qualquer livro. Evangelho sobre o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Nosso Lar, qualquer livro. Você fala, meu Deus, mas como que eu não vi isso aqui? Talvez você não estivesse preparado pra perceber aquilo naquele momento. Então, de novo, a gente precisa estudar. Nós temos que estudar. Ascensão espiritual é o nosso caminho e o cultivo das virtudes, né? Desenvolver compaixão, amor, tolerância e justiça são os pilares da evolução espiritual. É interessante que quando a gente trabalha com amor, com tolerância, com paz, com justiça, a gente se sente bem. A gente se sente bem, né? Fazer o bem, quando a gente faz o bem pra alguém, a gente se sente muito bem. Muito. Qualquer coisa, pode ser um ato simples. Não precisa de grandes coisas, não grandes feitos. De repente, só de você vir aqui no sábado ajudar os assistidos aí, dar uma palestra, ou ajudar na parte da educação, ou trazer uma cesta básica, a gente se sente bem, porque a gente percebe como é bom ter essa troca, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Qual que é o papel do Espiritismo na compreensão dessas leis, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui é interpretação e clareza, porque, de uma maneira clara e objetiva, ele mostra, né? Esses sinais pra gente entender como viver em liberdade, como viver em sociedade. Ele faz essa ponte entre as relações humanas e o plano espiritual, né? Ele consegue esclarecer, fazer uma relação de uma forma adequada entre esses dois planos. orientação para a vida. Afinal de contas, o Espiritismo, ele é um guia moral e prático para viver em harmonia com as leis morais, com as leis divinas. Então, mais uma vez, né, eu acho que o livro dos Espíritos e o Evangelho sobre o Espiritismo é uma leitura constante, né? Dia após dia, é o verdadeiro livro de cabeceira, sempre você vai aprender alguma coisa nova. Enfatizando, mais uma vez, sempre, novamente, a caridade, amor e compaixão para uma sociedade justa e fraterna. Isso aqui eu vou pular. Desafios e conflitos na sociedade atual. O que a gente encontra hoje? Individualismo e desconexão. Eu acho que, de novo, né? Isso aqui é um grande problema atualmente. O ser humano é extremamente individualista. A tecnologia, né, de novo, apesar de conectar, contribui para essa superficialidade das relações. A gente vê isso, muitas vezes, nas gerações mais novas, né? E agora, né, depois de 10 anos, 10, 15 anos, existem vários pesquisadores na Europa, nos Estados Unidos, lançando livros, falando da exposição precoce de crianças a esses aparelhos, né? Isso tem bastante coisa na literatura, tem muita coisa para ser dita. Eu não vou falar disso aqui, mas fica o spoiler aí. Deem uma olhada nisso. Se eu puder dar um conselho para vocês, é não exponham as suas crianças a terras. Não exponham. Antes dos 7 anos é proibitivo. Até os 15, 16 anos, tem um número determinado de horas por semana. Eles não podem ficar solos. Isso vai acarretar alterações no desenvolvimento neurológico dessas pessoas. Isso está provado. Então, isso é uma coisa interessante que fica a dica aí para vocês lerem depois. Segundade social e injustiça. Isso é o nosso dia a dia, né? A gente sabe que existem diferenças de renda, acesso à saúde, educação, oportunidades, etc. Mas, de novo, eu acho que, de alguma maneira, não do modo que eu acho correto, mas, de alguma maneira, isso vem sendo trabalhado, ou, pelo menos, entrou na pauta dos nossos políticos, né? Que dirigem esse país. Então, vai demorar um pouco, mas, de qualquer modo, está bem melhor do que há 20 anos atrás. E, a gente só vai conseguir superar esses conflitos pela compreensão das leis. Que leis? Tanto as leis humanas, quanto as leis espirituais. através da compreensão profunda, empatia e perdão, reconciliação e justiça. Compreensão profunda, você consegue, quando você tem conhecimento um pouco mais a fundo do espiritismo, muitas vezes, você consegue até deslumbrar as raízes desses conflitos. Através de, de novo, o que é o espiritismo? O que é? Qual é a base? Se eu tivesse que falar duas palavras sobre o espiritismo, que a gente ouve tanto falar aqui no centro, não é a nossa reforma íntima? Primeiro, você muda dentro de você. Talvez, você olhando para dentro de si mesmo, você vai perceber, muitas vezes, a origem desses eventuais conflitos que você tem. Sem necessidade de um psicólogo, ou de um psiquiatra, nada bom para quem frequenta, mas, você consegue, porque você começa a ver a vida de um outro modo, sob um outro ângulo. empatia e perdão, incentivando a superação de ressentimentos e busca pela paz. E reconciliação e justiça, entendendo as leis, através de uma, restaurando a ordem moral, última na paz, e a harmonia social. do ponto de vista de educação, que eu acho que é outra coisa importantíssima hoje em dia, que eu acho que tem que educar toda hora, toda hora você tem que educar, seja no barco, seja na escola, seja no trabalho, porque se você não educa, você não dá uma formação cívica, você não permite, ou não expõe, os jovens a diálogos e debates, e se você não coloca em prática, você não ensina. Você não ensina. A gente passa por um momento único, acho que na educação do mundo todo, porque, se a gente for avaliar bem, a gente não sabe quais serão as profissões mais rentáveis daqui a 25 a 30 anos. A gente não sabe. A gente não sabe. Ah, mas vai precisar sempre do médico. Depende. A gente sabe hoje que um computador é capaz de prever, você ensina o computador a pensar, com a inteligência artificial, e ele detecta um câncer de mama quatro anos antes de aparecer o câncer. as máquinas já aprenderam a fazer isso. Nenhum médico vai conseguir fazer isso. Olhar um nódulo benigno não é pra ficar assustado, tá? Só tô contando como a coisa anda. Ele olha um nódulo na mamografia e fala isso aqui é um câncer daqui a quatro anos. Então, pro radiologista, talvez fique difícil. Mas por que a cirurgia vai precisar de alguém pra operar? Ah, dona, mas o robô vai operar. Vai operar. O robô já opera. Mas ainda precisa de um cirurgião lá atrás. O problema vai ser quando ele aprender a fazer isso sozinho. Que vai aprender. Vai aprender. A gente sabe disso. Vai aprender. Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu imagino, né, os filhos de vocês, daqui 20 anos, 25 anos, qual que é a profissão? Será que a educação que eles estão recebendo hoje é adequada pra profissão deles daqui 20, 25, 30 anos? Será que a formação tá adequada? A gente vive uma época meio estranha, né? Meio esquisita. Eu brinco com os alunos lá da faculdade, não me formem sem internet. e a gente fala, meu Deus, como você fez? Eu fiz, cara. Eu fiz, você fez, o outro fez. A gente se formou sem internet. Mas como assim? É, cara, não tinha, como não tinha? Não tinha! Era livro, livro. Tinha que sentar e decorar, tinha que estudar 500 páginas todo fim de semana. Porque o conhecimento era assim, o mundo era assim. Hoje em dia não é mais. Então, eu não sei. Eu não sei qual é o caminho, mas eu acho que a gente tem que refletir. Eu não tenho a resposta. mas a gente tem que parar e pensar nisso, né? Para a gente poder ajudar, né? A formar melhores jovens de uma maneira mais saudável, mais atraente. Aplicação de leis, né? De leis, de uma forma em geral, né? Dando direcionamento moral, uma espiritualidade iluminada. Talvez iluminada não seja o termo, mas um despertar da espiritualidade, né? Mostrar para eles que não é só isso, que existe um outro lado, né? Que precisa ser trabalhado também. Sempre com base no diálogo, no consenso e através do conhecimento da sabedoria. Conhecimento e sabedoria, lógico, né? Promovendo sempre justiça e equilíbrio, né? Então, eu acho que isso é importante. A família sempre como um núcleo de aplicação, e aqui a importância do núcleo familiar, por isso que eu falo da importância do lar, né? Da importância de começar dentro da nossa casa, né? O lar, a família é o primeiro ambiente que é aprendizado. E tem um colega, meu, um ano mais novo que eu, psiquiátrico, ele sempre fala, fala, Duda, não adianta, o fruto não cai longe da água. Ele falou isso há uns 30 anos atrás, assim que ele tinha acabado a residência. que eu falava, não é assim, ele falava, é, o fruto não cai longe da água. E cada vez mais, eu dizia, eu dou razão pra ele, porque isso aqui, começa dentro da família. O lar deve ser um espaço de amor, respeito e compreensão. Só assim a gente vai mudar o mundo, começando dentro de casa. Porque não adianta você ter um discurso que é incoerente com a sua prática. Não dá. A gente não pode ser incoerente. Não dá. Não tem idade pra isso mais. Então tem que ser, a gente tem que, a gente tem que executar essas coisas. Na comunidade, tem um espaço de interação e colaboração, sempre. E o ensino da lei, né? O ensino da lei aqui, eu coloquei ensino da lei, mas na verdade, são esses conceitos básicos, né? De promoção de educação espiritual, de educação moral, de educação cívica, são esses conceitos que vão fazer com que a gente transforme, né? O nosso espaço em algo ideal. Obviamente que isso tudo tem que estar alinhado do ponto de vista legal, né? Porque existem leis, nós vivemos com leis cívicos, criminais, tributárias, etc. Tudo isso tem que estar dentro desse papel, tem que seguir, né? a jurisdição vigente, através, então, sempre educando, conscientizando, dando apoio e assistência e colocando em prática essas atividades para a gente poder melhorar, né? O nosso dia a dia. O Estado, obviamente, tem um papel nisso tudo, né? Através de políticas públicas e legislação, aplicando a lei, educando e conscientizando, e dando acesso à justiça, né? Que é uma coisa também, parece que é uma coisa simples, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso ao sistema judiciário como um todo, né? Vi de, sei lá, já duas semanas atrás encontraram outro lugar aqui, local aqui no Brasil, que é muito grande, que tinha lá não sei quantos trabalhadores escravos, aí você fala, meu Deus do céu, tá em 2024, os caras estão nessa ainda, então, então, porque tudo é um processo condutivo, tudo é uma questão de evolução, eles ainda estão usando o trabalho escravo, tá bom, não tem problema, tudo no seu devido tempo, mas todos vamos atingir o mesmo caminho, então, isso aqui a gente não pode esquecer desse aspecto legal da coisa, então, o acesso é gritativo, distribuição de riqueza, direitos humanos, combate à discriminação, e dentro do espiritismo, liberdade e solidariedade é aquilo que eu coloquei aqui, são forças complementares, essenciais no progresso moral e espiritual da humanidade, a liberdade permite ao indivíduo trilhar o próprio caminho e a solidariedade promove a união, o equilíbrio dessas duas forças é crucial para montar, para desenvolver uma sociedade harmoniosa, onde são respeitados os direitos individuais e coletivos. Em relação ao progresso material e progresso moral, tem que haver um equilíbrio, e é interessante, porque a leitura do Alex foi exatamente sobre isso, sobre a questão da posse, dos bens e da posse, todo mundo precisa de dinheiro, o dinheiro é bom, eu gosto também, só que tem que haver um equilíbrio, a partir do momento que o dinheiro vira o seu objetivo número um, tem alguma coisa errada, tudo pelo dinheiro, a coisa não é dessa, é importante ter dinheiro, meu sonho é ganhar na Mega Sena e montar uma escola, de verdade, eu costumo, ganhar na Mega Sena e vou montar uma escola, mas é uma escola espírita, vai ser do meu jeito, então vai começar desde lá de baixo até o terceiro colegial, e para a gente, se você não tem, você não consegue ajudar, quanto mais você tem, mais você consegue ajudar, então, eu acho que o dinheiro é bom sim, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, e, obviamente, a gente sabe, que está até escrito no meio dos Espíritos que muitas vezes os mais ricos são submetidos a provas maiores do que as nossas, que não tem aquela quantia enorme de dinheiro, ou não lida com aquela quantia enorme de dinheiro, a gente sabe disso, então, isso faz parte do nosso desenvolvimento moral também, para que o nosso Espírito possa cada vez mais encontrar novos desafios. Estou terminando já, aqui falando um pouquinho da questão da espiritualidade, da compreensão dessas leis, né, a espiritualidade, em essência, busca a compreensão da natureza, da vida e do universo, e ela se conecta às leis de liberdade e sociedade, ampliando a percepção dos significados do propósito da existência. E as leis, através da espiritualidade, um indivíduo compreende a lei de liberdade, como oportunidade de evolução moral, e a lei de sociedade como necessidade de equilíbrio e harmonia nas relações humanas. A consciência do Espírito, a força motriz da alma, e as ações motivando o bem. em relação à reencarnação, a gente sabe que existe essa evolução espiritual, que a cada reencarnação nós encontramos novos desafios, esses desafios muitas vezes têm uma direção moral guiando, nos guiando através dessa busca, e o progresso, como eu já disse, é um progresso contínuo, que cada um está onde tem que estar para o seu desenvolvimento. Isso a gente sabe também. Obviamente, não esquecer nunca da caridade do amor, porque sem caridade, fora da caridade não há salvação. Então, não esquecer da caridade do amor, são pilares dessas leis. Então, o amor verdadeiro, como descrito no Espiritismo, uma ação caritativa, através da caridade, união e fraternidade, sempre. E, concluindo, a gente chega a duas conclusões, que a lei de liberdade e a lei de sociedade é essencial para uma vida plena e harmoniosa, e a aplicação dos princípios dessas leis no dia a dia conduz à evolução moral e espiritual. E, finalizando, acho que a gente precisa ter a nossa paz interior, eu acho que isso é fundamental, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, se você não tiver paz, se você não tiver paz, você não tem nada, nada, nada. Ah, mas é melhor não ter paz com 5 milhões do que 100 milhões. Quando você não tem paz, 5 milhões não vale nada, você troca os seus 5 milhões pela sua paz. Essa é a grande verdade. Então, cultivar a paz é importante e a gente precisa aprender a fazer isso, nos perdoando, tendo compaixão primeiro conosco, para depois ter compaixão com o próximo, e construir dentro da possibilidade de cada um uma sociedade melhor através de pequenos atos, através de pequenos atos. A gente não vai conseguir fazer grandes coisas, mas se cada um aqui fizer um pequeno ato, uma pequena atitude, uma pequena contribuição, eu acho que a sociedade, com certeza, vai ser melhor. Então, é um caminho longo, é um caminho difícil, mas é um caminho que eu acho que vai valer a pena ser criado. Tá bom? Senhor Jesus, que buscamos, Mestre amado, com os nossos desprezinhos, com os nossos corações, em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje em teu nome e agradecendo a oportunidade e as reflexões das lições da noite de hoje. Te recordando, Mestre amado, a lição primeira do teu Evangelho, quando o Senhor nos trouxe a lição de quem não veio destruir a lei. Ao contrário, veio nos ensinar com mais força, com um Deus de amor, com um Deus que protege e ampara todos os teus filhos. Lembrando também, Mestre, que se as leis humanas são importantes para que nós possamos ter um equilíbrio, é a obediência das leis divinas que nos ensina o caminho para o progresso e a evolução do nosso Espírito. que possamos, Mestre amado, utilizar a liberdade em toda a sua plenitude, aprendendo a respeitar o nosso próximo, utilizando a liberdade como um caminho para que alcancemos a nossa evolução e a perfeição e a perfeição e a perfeição que o Pai preparou para todos nós. Reconhecendo também, Mestre amado, que o uso da liberdade nos traz também a lição de aprendermos a viver em harmonia com o nosso próximo, com aquele que acompanha os nossos passos, que acompanha os nossos caminhos e com os quais nós temos a oportunidade de aprender e também colocar em prática o teu ensinamento maior de amor incondicional. Auxilie-nos, Mestre, na compreensão e na prática das tuas leis e ajuda o Senhor para que possamos a cada dia estar mais próximos do teu Evangelho e ser conosco hoje e para todos sempre. Que assim seja. Amém.